Bom dia, bom dia, meu povo do Deus! Ainda é bom dia, tô aqui preparando meu ranguinho e vou estar trazendo aqui uma maravilha de abóbria, não sei o nome, mas eu conheço como abóbria Girimun Caboclo, no Pernambuco, como esta maravilha, um chama aí os nomes que eu também nem me lembro mais, mas, enfim, vou falar aquilo que eu sei, né mesmo? Como sabemos que essa abóbora é super dura pra cortar, pra descascar, né? Tirar essa pelinha verde, a ponto de nós até se machucar. Mas eu quero estar trazendo hoje esta maravilha de facilidade, né? Digamos assim, pra falar um pouco mais certinho, né, meu povo lindo? E vocês como estão, meus lindos, meus abençoados? Olha, não se esqueça do joinha, comentar, curtir o vídeo. Quero fazer esse vídeo bem rapidinho e curtir para nosso dia, mesmo porque eu já estou meio atrasada com o almoço. Bom, aqui é o seguinte, peguei uma panela, um pouco meia funda, coloquei mais ou menos, pela metade mais ou menos aqui de água, tá meio quente, né, mais ou menos aqui, pus no fogo, abri o fervura, desliguei, e vou estar colocando esta abóbora, se você quiser colocar inteira, se você tiver uma panela pra cobrir ela de água, você faça. Se não, pra não usar muita coisa, a metade também serve, a quantidade que você quer. Aí eu vou estar colocando, tem que ser uma panela que caiba, a abóbora, né? Espero que essa aqui caiba, porque eu não medi, né? Mas eu vou estar colocando, vou estar aqui, ó, cedendo aqui o meu maravilhoso aparelho que não está querendo me ajudar muito, mesmo porque já está pedindo socorro, e vou, ó, colocar ela na água, como já coloquei. Aí vou dar aqui uma tampadinha, deixar mais ou menos por uns dois minutos. Pois é, meu povo lindo, espero que não tenha cozido, né? Passou dois minutos, acredito que não, né? Agora eu vou estar aqui retirando a abóbora da água quente, eu deixei mais de dois minutos, acho que deu em cinco aí. Aí eu vou estar cortando aqui essa abóbora para mostrar pra vocês a maravilha, a facilidade para nossas vidas, né? Deus prepara um celular para a sua amada e graciosa, graça franco. Ô, aí, ó, porque esse meu, só por Deus, olha, ainda continua duro para cortar, claro, né? Porque não está cozido, né? Aí é fogo, né, meus amores? Mas facilita até para cortar, porque essa abóbora, ela é dura e eu adoro torrar e sementinha dela para mim comer, que é muito bom também para pele, para saúde, né? Comer semente de girimum torrado, o meu problema aqui é para descascar a abóbora, principalmente essa aqui. E aí, vou estar cortando uma por uma, mas eu já volto a fazer o teste aqui para não tomar o nosso tempo, né, meus abençoados? Pegar essa banda aqui mais grande, olha só, que maravilha! Olha! Bem molinha, molinha que eu digo para tirar a casca, porque isso aqui é duro, viu? Você que já tirou essa casca dessa abóbora, sabe que é duro, né? Mas como essa faca está bem afiada, então eu estou eu estou maneirando ela em tirar a casquinha devagar, porque a semana passada eu cortei o meu dedo, cortei o meu dedo com ela. E agora, olha só, olha só, e tudo que bate vai lá dentro, machuca. Eu fui descascar não sei o que, eu fui cortar e, ó, pegou o dedinho, essa parte aqui, um perigo essa parte aqui, atrás da faca, né? Então, temos que ter cuidado. Olha só, gente, tira com a maior facilidade, muito fácil, olha que beleza, maravilha pura. Porque tem gente que aproveita e faz a casca, né? Mas essa casca aqui na hora de comer ela fica meio, é mais pra, melhor pra sopa, né? Quando você vai pra colocar a casca, porque você sabe que as vitaminas estão nas cascas, né, meus amores? Ei, meus amores, como é que está aí o frio na cidade de vocês? Hoje o sol está maravilhoso aqui na minha região, mas dentro de casa está gelada, eu estou aqui sem brusa, porque está aqui a janela fechada, para não entrar o ventinho gelado, mas está gostoso o ar. Olha só, meu povo, ó, sai inteirinha, ó, que beleza. Agora eu vou estar descascando, tirando essa casca, essa abóbora, vou, já estou aqui com o meu temperinho ali no azeite para dar uma douradinha e fazer o que você vai fazer, vai fazer sua, seu suflê de abóbora, sua, é, como é que chama? seu purê de abóbora, sua abobrinha refogada, é ou não é, meu povo lindo? E vocês como estão? Eu estou aqui bem melhor da minha sinusite, da minha, da minha, é, renite, né, que passei uns dias aí meia, meia, morococô, meia chocha, mas não deixei de soltar vídeo não, tá aí, trabalhando, lutando, na batalha, tem um vídeo aí encostado, eu nas estradas, blog nas estradas, ao trabalho, precisa ajudar marido, né, meu povo, a mulher sábia, ela edifica a casa e a incesata, ela a destrói, então vamos ajudar aí o nosso esposo, ter cedendo por ele, se ele trabalha na estrada, se der pra você ir, vamos ali, que de repente acontecem as coisas aí e precisa às vezes de uma ajuda, de um socorro, né, e a mulher, ela tem que ser sábia, né, meu povo lindo, pra às vezes chamar um socorro, uma emergência, e a mulher, ela tem que ser uma espada, uma espada viva, como diz a palavra de Deus, né, para nossos corações, a mulher, ela só não é pra, pra, pra dormir, pra esquenta, pra ser um cobertor de orelha, pro marido não, como diz aí o mundo, né, é, tem que ser pra todos os momentos de nossas vidas, então vamos, e o marido também, isso aí não é pra mulher não, marido aí, que muitas das vezes não valoriza a esposa, numa hora dessa, aí quando perde, vai dar valor, aí é tarde demais, aí é tarde demais, então vamos valorizar, né, que são tantas coisas acontecendo no mundo, né, sabe por que hoje os casamentos não estão, não estão sendo valiosos, não é de hoje, de muitos anos, por falta de entendimento, de sabedoria, meu povo, você acha que se fosse viver pela razão, eu, né, no caso, você acha que eu já estaria todos esses anos, dentro de um casamento, não, mas muitas das vezes, tem que, é caso, que é só a mão de Deus, para nos, ajudar, a enfrentar, a prosseguir, porque muitas das vezes, a pessoa já, chuta o pau da barraca, não tem força, né, pra, pra prosseguir, não tem força pra lutar, tá, acha que um pra lá, e outro pra cá, é a solução, e não é a solução, é a solução, da perdição, isso sim, é a solução da perdição, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de amor, por falta de misericórdia, tudo isso, tá, incluir, né, por conta disso, por conta disso, por conta disso, de não saber administrar, a sua vida conjugal, porque isso é uma, administração na nossa vida, a mulher, ela tem que saber, o que compra, pra dentro de casa, a mulher, ela tem que saber, cuidar, da casa, a mulher, ela tem que saber, horário de, de tudo, horário de filho, não deixar a casa bagunçada, não deixar a casa revirada, que as vezes, de repente, você recebe um, telefonema, ô fulano, eu vou aí a tarde, tomar um café na sua casa, e você fica aí, apavorada, porque a casa tá pior, do que o chiqueiro, é, vamos falar a verdade, e a verdade dói, e a verdade dói, você saia, pra passear, nunca deixe sua casa, desorganizada, nunca deixe sua, sua pia cheia de louça, é, porque, é chato, é chato, porque eu já vi cenas, de, pessoas passarem mal, de madrugada, e chamar o socorro, chamar aí, é, resgate, e quando chegar, você não conseguir nem entrar, dentro de casa, de tanta bagunça, de tanta sujeira, e isso faz parte, da nossa vida, né, não tem nada a ver, com a minha receitinha, que eu estou fazendo aqui, mas é um alerta, é um ensinamento, para nós, viu, é um ensinamento, agora, olha só, que maravilha, só está faltando, esse pedacinho aqui, para não ficar, esse vídeo longo, agora, já estou aqui, com o meu temperinho, aqui ó, eu vou refogar, no azeite, com o meu alho, já triturado, aquele alho, abençoado, e aí, eu vou estar, picando, essas abóbras, passando uma aguinha, né, porque eu esqueci de lavar antes, de colocar na água, fervente, e olha só, que maravilha, para se imitar o nosso dia a dia, meu povo lindo, que vocês fiquem com esse vídeo, não vou trazer pronto, porque eu já estou cheia de vídeo, de abobrinha aí, né, no meu maravilhoso, e abençoado o canal, não se esqueça, daquele joia, daquele like, mais uma vez, e que Deus abençoe a todos, estou tentando aí, com o meu celular, que não está, travando, está travando muito, está bem debilitado, o bichinho, mas Deus está me, concedendo, eu prosseguir, é deste tamanhinho, mas, está aí, prosseguindo aí, em nome de Jesus, esse, maravilhoso trabalho, que é este canal, de bença, eu esqueci de, quando eu, antes de eu mudar, eu estou pensando em mudar, o meu canal, para canal da bença, da bença de Deus, porque para prosseguir, nesse YouTube, tem que ser uma bença, porque senão, não prossegue, eu tenho de gente aí, desistindo, desanimado, para baixo, por isso, por aquilo, mas, não vamos desistir não, vamos prosseguir, nunca desista, dos seus objetivos, nunca se desanime, se desanimar, é você voltar lá atrás, é você pegar a fila, lá atrás, então, vamos prosseguir, né, porque com Deus, nada, para Deus, nada é impossível, na minha, e na tua vida, beijo no coração, que Deus abençoe, esse início, de dia ainda, esse resto de dia, maravilhoso, para o nosso, para mim, para você, para a sua família, dando livramento, guardando, do mal, do pecado, de todo o mal, abrindo a porta do emprego, se você está desempregado, guardando, aquela porta que Deus abre, jamais ele fecha, e a que ele fecha, jamais ele abre, quando não é, da vontade dele, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, assim querendo, o nosso poderoso, e grandioso Deus, que Deus te abençoe, amém.